Olha este varão de fogo dentro da congregação Tocando na mocidade, nas irmãs e nos irmãos Seus olhos são fogo puro e sua espada de poder Vai queimando o pecado, já nem posso me conter Então igreja, vai dizendo glória a Deus Porque o anjo chegou agora do céu Então igreja, vai dizendo glória a Deus Porque o anjo chegou agora do céu A igreja se inflama quando o anjo chega aqui Tem irmão que pula e chora, já tem outro que sorri Do Espírito Divino, eu também escuto a voz É o Cristo poderoso que já está entre nós Então igreja, vai dizendo glória a Deus Porque o anjo chegou agora do céu Então igreja, vai dizendo glória a Deus Porque o anjo chegou agora do céu Posso ouvir línguas estranhas Então igreja, vai dizendo glória a Deus Porque o anjo chegou agora do céu Porque o anjo chegou agora do céu Então igreja, vai dizendo glória a Deus Então igreja, vai dizendo glória a Deus Porque o anjo chegou agora do céu Então igreja, vai dizendo glória a Deus E aí